Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje o Sheikh Jihad. Sheikh, muito bom, muito agradeço por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. É um prazer. Sheikh, podemos começar explicando o que é Sheikh Jihad, já que é um nome tão poderoso? Pode, vamos começar. Primeiramente, agradeço a Deus e agradeço a ti, a sua equipe, pelo convite feito. Sheikh, a palavra Sheikh, todo mundo acha que é o Sheikh do dinheiro, o Sheikh do petróleo. Na realidade, a palavra Sheikh em árabe significa idoso, ancião, velho. Sheikh do petróleo, então não é isso. Não, nada disso, porque antigamente as tribos árabes, elas colocavam sobre seu líder, como líder, a pessoa mais velha, o ancião da tribo. Ele era o Sheikh, ele era o líder. Mais tarde, esse título passou para aquele que sustenta financeiramente. E aí aparece o Sheikh do petróleo, o Sheikh do dinheiro e assim por diante. O provedor. Exatamente. E depois, mais tarde, esse cargo passou a ser ocupado por aquelas pessoas que iam estudar a religião e voltavam e orientavam a comunidade política e religiosamente. Então passaram a ocupar. Mesmo sendo jovem, a pessoa assumiu o título de Sheikh, de ancião da tribo. E, curiosamente, você tem a sheika, que é a anciã, que também pode ser, pode estudar, pode se tornar religiosa. Ela pode ser líder numa mesquita? Não pode ser a líder de assumir. Duas coisas que ela não pode fazer na mesquita. Assumir o sermão e assumir a oração, em geral, dos homens. Mas das mulheres, dar aula para os homens, para as mulheres, ela pode dar. Faz igual o sheika, ela é orientadora. E a primeira sheika era a esposa do profeta Muhammad. Quando ele faleceu, ela ensinava os homens e as mulheres. Essa esposa do profeta Muhammad era uma figura forte, né? Exatamente. Uma mulher de personalidade forte. Muito, muito. Inclusive, ela era mais velha do que ele, né? Sim, a Khadija foi a primeira esposa do profeta Muhammad e ela era... Quebraram todos os padrões da época, todos os tabus da época. Numa época, imagine, 1400, 1500 anos atrás, mais ou menos, 1400 e pouco. Ela era empresária. Ele era funcionário dela. Ah, isso mesmo. Ele era jovem, 15 anos, ela era 15 anos mais velha que ele. Hoje dava assédio sexual, esse negócio. Hoje dá processo. Dá processo. E ela era duas vezes viúva. Então, ela quebrou todos os padrões. E ela que pediu ele em casamento. Olha só. Então... Ao contrário do que se imagina. Exatamente. E isso vira padrão. Então, aqueles que falam, ah, a mulher é oprimida dentro da religião, essas coisas. Basta ver a primeira esposa de Muhammad e para quebrar tudo isso e para desmistificar tudo isso. Agora, voltando à questão do jihad. Sim. Jihad, em árabe, significa esforço, empenho pelo bem. Qualquer esforço que eu fizer pelo bem, qualquer empenho que fizer para o bem, isso se chama jihad. Desde pegar, catar alguma coisa que prejudique as pessoas que estão andando na rua, um pedaço de vidro, um prego, qualquer coisa. Uma sujeira e colocá-la. Isso é um esforço. Porque eu estou fazendo um esforço contra a minha vaidade, contra o meu ego, contra o orgulho. Como é que eu vou fazer isso? Ah, mas não fui eu que fiz isso. Eu estou fazendo um esforço. Isso é o menor deles. Até defender a minha pátria, defender a minha família, defender a minha sociedade, defender o meu patrimônio de uma injustiça. Então, qualquer defesa que eu fizer contra uma injustiça, eu estou fazendo o jihad. Mesmo que o agressor seja muçulmano e o injustiçado seja o não muçulmano, e eu estiver defendendo o não muçulmano, eu estou praticando o jihad. Eu estou fazendo um esforço pelo bem. Então, onde é que se característica o jihad? Porque você tem hoje grupos terroristas, grupos, aí se apoiam na religião. E aí religião que eu falo, qualquer religião. Onde é que cai, você sabe o que é certo, o que é errado. Se a alegação está certa ou errada. Quando é agressão ou quando é defesa, legítima defesa. Se é legítima defesa, é jihad. Se é agressão, se está iniciando uma agressão, aí não é jihad. E assim, uma outra coisa interessante, o Allah, que é uma forma de se referir a Deus no Islam, Allah é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos. Exatamente. São as três, são as três religiões do patriarca Abraão ou Ibrahim, como se fala, né? Perfeito, Ibrahim, muito bom. E assim, quais são as semelhanças e diferenças entre o Islam, o judaísmo e o cristianismo, sendo o Islam uma continuação, assim como o cristianismo do judaísmo? Como que funciona isso? Bom, para nós, não temos três religiões, não cremos que hajam três religiões diferentes. Nós acreditamos que a religião é uma só, é de Deus, porque Deus é o Criador. Então, se Deus é o Criador, Ele é a fonte, Ele é único. Se Ele é único, todas as regras são únicas, a base delas é única. Então, se nós, por isso que nós chamamos a religião judaica, cristã e islâmica de monoteístas, porque tem a mesma base. E tem a mesma fonte, Deus. Então, nós temos o quê? Vamos comparar com o sistema Windows? Sim, a última versão do Windows. Exatamente. Eu tenho um sistema chamado Windows. Eu tenho versões do Windows. Eu tenho 95, eu sou da época do 95, 97, aí vai, vai, vai. E chegamos hoje na última atualização do Windows, porém, o sistema é único, ele não mudou. Sim. Perfeito? A fonte é única. A mesma coisa, a religião, ela é única, o sistema é único e elas têm três versões diferentes. Três versões que nós chamamos de atualizações. Então, tem a atualização judaica, tem a cristã e tem a alcorânica. Então, se nós vermos todas as bases, todas elas têm a mesma base. O que mudam? Atualizações em relação a questões atuais, a questões que não existiam naquela época e que existem hoje. Então, precisam de uma atualização, de leis novas que vão reger e vão orientar para certas inovações, certas questões que hoje tem e antigamente não tinha. As leis anteriores, elas eram temporárias para uma certa época, para um certo povo. E aí, passou isso, precisou de uma outra atualização e nós, como muçulmanos, vemos que a última atualização é a alcorânica. É o islam. Mas, o islam para nós são todas as religiões. Então, o judeu da época de Moisés, ele é o muçulmano da época. O cristão na época de Jesus é o muçulmano da época. Por quê? Porque muçulmano significa aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. E isso, para nós, é o islam. E quando fala de Allah, por isso que Allah é a... Como você explicou muito bem, você conhece bastante disso, né? Allah é a referência do Criador na língua árabe. Se nós lermos a Bíblia em árabe, está escrito Allah. Então, Allah não é um Deus específico dos muçulmanos. Cuidado, não é o mesmo Deus nosso. É o Criador. E, assim, uma outra coisa também que eu acho que também tem interessante e diferente, é assim, os judeus esperam o Messias. Perfeito. Os cristãos são aqueles que acharam que Jesus era o Messias. Os muçulmanos esperam o al-masi? O Messias. Sim. O Messias espera? O Messias em árabe é o ser. Então, espera-se o Messias? Sim. Nós, muçulmanos, acreditamos que Jesus veio, nasceu de forma milagrosa, do verbo de Deus, no ventre virgem de Maria. Como os cristãos acreditam. Exatamente. Fez todos os milagres citados na Bíblia. Nós acreditamos em Jesus daquela forma. Nós temos até mais coisas no Alcorão, que Ele ressuscitou quatro mortos. Fez muitas coisas e nós acreditamos que Ele ascendeu ao céu. Ele foi arrebatado de corpo e alma vivo. Essa é uma diferença. Nós não acreditamos que Jesus tenha morrido na cruz. Nós acreditamos que Ele subiu ao céu vivo. Sem ter morrido na cruz. Sem ter morrido. E aí fica a questão, mas quem morreu na cruz? Nós acreditamos que Deus colocou a fisionomia de Jesus em Judas. E Judas foi preso, como sendo Jesus, como forma de punição pela traição dEle. E Ele foi crucificado no lugar de Jesus. E nós acreditamos que Jesus existiu, subiu ao céu e vai retornar nos últimos dias para acabar com anticristo e reinar com justiça e paz. Então, nós acreditamos no retorno do Messias. Messias significa aquele que passa a mão e cura. Quando Ele passa a mão, Ele cura. Então, Massahá. Massahá que significa passar a mão. Então, nós acreditamos que Ele vai retornar. Não sei se você viu o Netflix, está passando uma série sobre o Messias. Não sei se você viu essa série. Ainda não assisti. Então, vale a pena você, inclusive como sheik, que está circulando pelas mesquitas. Porque ela tem levantado, alguns muçulmanos têm protestado. Ela estreou no Netflix, se não me engano, no 1º de janeiro, agora. E alguns cristãos também estão protestando. E nessa série do Netflix, Jesus, o Messias, volta como iraniano. E é reconhecido pela primeira vez em Damasco. Em uma determinada cena lá, tudo bem. Não é a questão. Mas, sim, Ele é reconhecido em Damasco. Para os muçulmanos, quando Jesus voltar, o Messias, Ele vai ser reconhecido em Damasco? Ou isso é um chute que a série deu? Não. Ele descerá. Isso está no relato da religião do profeta Muhammad. Quando Ele fala sobre Jesus, sobre o retorno de Jesus, Ele diz, Ele retornará quando vier o anticristo, estiver rodando pelo mundo, quando Jesus retornará. Ele descerá do céu e descerá no minarete branco, na mesquita dos Omíadas, em Damasco. E aqui, a partir daí, ao descer, certamente Ele será reconhecido, e aqui Ele caminhará de Damasco para Jerusalém. É isso que Ele faz na série. E lá Ele tem um embate com o anticristo. Ah, isso não tem isso. Mas, assim, a verdade é que o reconhecimento dEle em Damasco está no Corão. Está, sim, certamente. Na religião islâmica, nós temos duas fontes, o Alcorão e a Sunna. A Sunna significa a tradição do profeta, os ensinamentos proféticos. Por quê? Para nós, acreditamos que os profetas são professores, que vão explicar o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, Jesus era o professor e explicava aquilo que existia no Evangelho. Moisés explicava o que havia na Torá. E Muhammad é o professor que explica o que está no Alcorão. Então, Ele vai explicando e vai falando. Ele descerá em Damasco, será reconhecido, as pessoas o reconhecerão, e aqui Ele caminhará para Jerusalém. E lá se encontrará com o anticristo, e aqui o anticristo perecerá. Isso é uma crença, digamos assim, do muçulmano na sua maioria. Eu digo isso porque, por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias. E a maior parte dos judeus não esperam o Messias mais. Isso que eu quero dizer. Digamos assim, a média dos muçulmanos creem, sim, que o Messias vai voltar. Sim, é um dos pontos primordiais, como se fosse uma lei pétrea do Islã. Por quê? Porque a volta de Jesus é um dos dez grandes sinais do fim do mundo. Quando vier o anticristo, é o primeiro sinal, virá, retornará Jesus, o Messias. Ele retornará, esse é o segundo sinal. E aí, na sequência, virão os demais sinais, grandes sinais, e aqui acaba o mundo. E o que vem depois? Aí vem a ressurreição, as pessoas serão ressuscitadas, de corpo e alma. Parecido com o judaísmo. A base é a mesma. As almas voltam para os seus corpos, e aqui você tem o juízo final, o julgamento. Você terá o tribunal e o juiz. Deus é o juiz e o tribunal, o dia de juízo final. E cada pessoa será julgada pelas suas ações nessa vida, e paraíso ou inferno. Os cristãos especulam muito, isso às vezes até no cinema, em literatura, quem é esse anticristo. E tem alguns até que dizem, é fulano, é cicrano. Na cultura islâmica, daqueles que estudam e fazem teologia e tal, ou mesmo que fazem arte, pura e simples, há esse tipo de especulação de dizer, numa determinada época, sei lá, Trump é o anticristo. Não estou dizendo que ele é o anticristo, mas sim. Alguém famoso, assim, é, às vezes, apontado como anticristo. E que na visão deles é uma pessoa ruim. Sim, isso mesmo. Não, na realidade, ele tem características. A religião, ela coloca sinais para que ele seja reconhecido, para não ser seguido. Sim. Então, a religião, ela fala, olha, características físicas dele, ele será um ser humano, ele será caolho, fará caolho, ele terá um olho só, ele vai ter, ele vai chegar ao mundo todo, ele se comunicará com o mundo todo, ele terá, ele terá uma oratória, uma retórica muito forte, ele convencerá e as pessoas que não estiverem seguindo a Deus, que não estiverem corretas, não se forem honestas, tiverem corrupção dentro delas, o orgulho, elas seguirão porque ele falará a língua delas, ele falará a vaidade, sobre a vaidade e o orgulho, vai falar sobre a ganância e ganância. Então, ele vai despertar isso nessas pessoas. Quem estiver protegido, quem estiver com a fé forte, é como se fosse imunidade, né? Sim. Imunidade física, nós temos a imunidade espiritual. Quem estiver protegido, estará protegido do mal dele e vai enxergá-lo e na testa dele os fiéis verão. Kefara, em árabe significa incrédulo, infiel. Então, ele será reconhecido. Muitas pessoas dizem, mas como é que a gente vai reconhecê-lo? Essas são as características físicas. Quem for do mesmo naipe, vai seguir, vai adorá-lo. Primeiro, ele será uma pessoa, ele vai se mostrar uma pessoa fiel, adoradora, caridosa. Depois, ele alegará que ele é o Messias. E depois, ele dirá, eu sou Deus. Aí chutou o balde. Aí chutou o balde. Agora, você falou, Sheik, você falou que ele vai falar com o mundo inteiro. Uma coisa que eu queria te perguntar, como é a relação entre o Islam e as redes sociais? Porque as redes sociais é um tema para todo mundo, inclusive para as religiões. E como é que é essa relação? O Islam está aprendendo a usar as redes sociais? Perfeito. Inclusive, quando eu falo do anticristo, quando fala com o mundo todo, eu acredito que ele vai usar a internet. É, então. Eu acho que ele vai, o 5G. Vai ter muitos seguidores no Instagram, alguma coisa. O 5G ele vai usar, se não tiver, o 6G. Até lá, né? Até lá. Mas acredito que ele, porque ao se comunicar, e ele não podendo estar em todos os lugares, só tem uma forma. É você usar a internet das coisas, é você usar a rede que existe. E o Islam, ele não proíbe, pelo contrário, ele incentiva. Se o profeta Mohamed estivesse entre nós hoje, ou o profeta Jesus estivesse, ou Moisés estivesse, que a paz de Deus esteja com todos eles, se estivesse entre nós hoje, eles não deixariam nenhuma rede social, eles não deixariam nenhum canal, não deixariam de ter uma web page sem estar e aproveitar. Por quê? O interesse deles é levar a mensagem. Então, eles usariam todos os meios legais e benéficos para esse objetivo, para cumprir a missão deles. Então, é papel do fiel, do muçulmano. Eu falo do muçulmano, mas qualquer pessoa de bem, que tem uma boa ideologia, tem uma boa crença, que tem um bom ideal, divulgar. Porque hoje nós estamos vendo o quê? Existe muito preconceito, discriminação, tem um monte de coisas que não são benéficas nem um pouco. Então, as pessoas de bem que tem que ocupar, é direito delas também de ocupar esses espaços e levar a uma verdadeira mensagem. E dissipar as fake news, é dever de todo o sheik, é dever de todo o fiel muçulmano aproveitar esse meio de comunicação para fazer o bem, para divulgar o bem. Porque hoje nós vivemos no mundo do marketing. Sim. E tem que, quem não é visto, não é lembrado. Então, é necessário falar, olha, eu sou uma pessoa do bem, estou aqui, perguntem para mim. E por isso que a gente, você tem várias instituições hoje no Brasil, em língua portuguesa, você tem o Alcorão em PDF, livros em PDF. Hoje não tem mais muitos dos livros físicos para serem distribuídos. Então, não há problema, não há contradição entre religião e a internet. O que existe é como aproveitar. É igual a faca. É uma faca? É uma faca, é um instrumento. Você usa para o bem, usa para o mal. Corta bolo ou corta barrigas. Então, sheik, eu já ouvi dizer várias vezes que, no caso do islam, o Alcorão, ele até pode ser traduzido para uma outra língua, mas ele só é sagrado em árabe. Isso é verdade? Certamente. É verdade. Por quê? Nós nos apegamos muito à ritualística e ao sagrado. O que é sagrado? É a palavra de Deus. A palavra de Deus foi falada em que língua? Árabe. Pronto. Esse é o sagrado. A tradução é a interpretação do tradutor. É o que ele entendeu. Ele traduziu o que ele entendeu. Não necessariamente o que Deus quis dizer. Como é que nós conseguimos verificar isso? Por exemplo, nós temos duas traduções básicas, oficiais, aqui no Brasil, no Alcorão. Se nós analisarmos, tem uma diferença de tradução. Sim. O problema está no Alcorão ou está nos tradutores? Nos tradutores. Na interpretação do tradutor. Cada um entendeu uma coisa. Mas alguém que não sabe árabe e queira se aproximar do islam, vale começar a ler uma tradução? Sim. Ele leu o Alcorão em português ou a tradução para entender a explicação. Agora, como adoração, como uso na oração, tem que ser o árabe. Ah, mas eu sou brasileiro, eu não sei. Eu memorizo. Eu memorizo. Então, eu uso aquilo que eu memorizei, porque são trechos básicos, pequenos, mas eu tenho que saber o significado deles. Aí sim eu me valho da tradução. Aí sim. E se alguém, um brasileiro, quer conhecer o islam e tal, o que ele faz? Bate na porta de uma mesquita, assim? Um brasileiro que não tem origem árabe, não entende nada disso daí, e ele se interessa em conhecer o islam. O que ele faz? Ele bate na porta de uma mesquita? Se tiver uma mesquita próxima, sim. Ele pode fazer isso? Sim, pode. Ninguém vai explodir, não. Pelo que eu perdoe uma brilha. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Uma vez, posso contar uma... Sim. Estava saindo da mesquita e estavam passando três senhoras. E elas olharam a mesquita, assim, com curiosidade e com medo. Você percebe isso no comportamento. Aí eu já entendi, né? Tinha uma curiosidade, mas não sabia o que era. Aí eu com... Senhoras, elas tomaram um susto. Gostariam de conhecer? Aí ficaram olhando ressaviadas. Fiquem tranquilas. É de graça? Tranquila. Ah, tá. Gostaríamos. Mas ainda estava com um pé na frente e outro atrás. E aí a mesquita de São Bernardo tem um portão grande. Abri a porta e aí eu pedi para elas entrarem. Elas entraram e eu fechei a porta, né? Aí elas olharam para a porta. Fecharam a porta. Ele fechou a porta. Fechou a porta. E aí elas estavam assim. Aí eu vi que eu precisava quebrar o gelo, né? Eu falei, então, é a primeira vez de vocês na mesquita? Elas, sim. Eu falei, então, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa entra pela primeira vez na mesquita, a gente dá 100 chibatadas, né? Aí elas tomaram um susto. Acordaram. E aí começaram a rir. Riam, riam, riam. É uma forma de quebrar porque já vinha esse estereótipo na cabeça. Então, precisa quebrar. E nada melhor do que, às vezes, fazer as pessoas rirem. Eu tive uma aluna, uma época, muçulmana, que ela fazia essa brincadeira. Ela falava assim, quando é hoje, estou com a bomba na bolsa, tá? Então, não enche meu saco. Ela fazia essa piada com frequência. Mas, além de ir na mesquita, você pode ir a sites. Então, a pessoa que está em Palmas, por exemplo, e não tem uma mesquita, ou vai para algum lugar. Você foi longe, hein? Palmas. É um lugar distante que não tem uma mesquita. Ou em Rio de São Paulo que não tem uma mesquita. Ela tem um site, ela pode ser muçulmana, mesmo distante de uma mesquita, mesmo distante de uma comunidade. O melhor é estar em grupo. O grupo se ajuda. Agora, hoje, como tudo é virtual, então a pessoa pode estar no WhatsApp, qualquer momento, no meio da oração, ela consegue usar os sites e colocar ali a oração, como fazer, coloca na frente, fica lendo, fica recitando e vai seguindo passo a passo. Então, hoje tudo é fácil. Antigamente era difícil. Agora, hoje, com a internet, ficou tudo fácil. Então, ela tem vários sites que ela pode... Ela tem o Sheik online. Eu estou presente em todas as redes sociais. E você é o Sheik online? É. E pode perguntar. Na realidade, tem vários Sheik que estão aí. Online. Online. E, assim, uma coisa, Sheik, que eu acho que é talvez uma das questões que mais se debate, isso já num plano, digamos assim, não tão de senso comum, mas de um debate em antropologia da religião, por exemplo. Existe algum conflito, alguma dificuldade entre o Islam e a secularização moderna? É verdade isso? Ou isso é uma má compreensão da história do Islam? Como é que é esse vínculo? A religião islâmica é uma religião atual. Ela sempre é atual. Por que ela é atual? Ela governou grande parte do mundo durante 14 séculos. A Palestina, ela governou durante 14 séculos, desde a época de Omar até 1948, até 1923, vamos dizer. E ali você vê igrejas milenares preservadas até hoje. Você tem as sinagogas milenares ainda preservadas até hoje. Então, isso é indicativo de que a religião respeitou as demais religiões e foi tolerante, não oprimiu. Vemos isso na expansão islâmica. Os muçulmanos, ao chegarem na Grécia, não destruíram os livros. Nós, hoje, só chegamos até Sócrates, Platão e outros por causa das traduções dos muçulmanos. A medicina, a astronomia... A verrués, na Espanha. Veja Maimonides na Península Ibérica, na Andaluzia. A judeu, um filósofo judeu, que teve o seu auge num governo islâmico. Então, a religião, ela é sempre atual. Ela tem como constituição, essa é uma questão, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas a religião, ela procura um estado teocrático? Na realidade, não é a teocracia, mas são os valores que ela divulga, que são os mesmos valores das demais religiões, que vão reger a vida cotidiana daquele povo, daquele governo. Por exemplo, a religião islâmica, ela tem um sistema econômico, ela tem um sistema social, ela tem um sistema familiar, educacional, ela tem, para todos os anseios da sociedade e necessidades da sociedade, você tem um sistema que vai atender, e, por exemplo, econômico. A religião islâmica, ela tem uma proposta, e ela fala de coisas, ela combate, por exemplo, a usura. A usura, que são os juros, hoje, se você olhar todos os sistemas econômicos embasados em juros, eles estão fadados ao fracasso. E por isso que, de tempo em tempo, tem um colapso, tem um colapso. E aí tem que rever, e aí tem que... E os países estão endividados e nunca podem pagar a dívida deles, por quê? Porque os juros, em princípio, parece ser um... A pessoa está se afogando e parece que você está dando um bote para ela. Mas, na realidade, você está dando o quê? Uma rocha. Ela vai afundar. Vai afundar. Não vai ajudá-la. Mas, na percepção dela, no primeiro impacto, vai me ajudar. Basta ver o tanto de endividados que entram no cheque especial e não conseguem pagar. Então, assim, quer dizer que, para o islâmico, se a gente pensar do ponto de vista econômico, digamos assim, a solidariedade deveria substituir a usura. Certamente. Na relação econômica. Certamente, por isso que você tem um dos pilares do islâmico, da prática, que é pagar o zakat. Zakat seria o imposto de renda, um imposto de renda 2,5% do lucro líquido anual das pessoas que têm lucro líquido anual acima de 3, 4 mil reais por ano. Essa é uma pessoa tida como rica. Sobrou, no final do ano, 4 mil reais, eu sou tido como uma pessoa rica. Eu tiro 2,5% e levo diretamente ao necessitado mais próximo de mim. Eu não levo para a mesquita. Eu não levo para o sheik. Não é institucionalizado, então? Ele tem que saber quem está à sua volta. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz, não é verdadeiramente um muçulmano aquele que dorme satisfeito e o seu vizinho dorme faminto. E ele sabendo. Ele não falou o seu vizinho muçulmano, ele falou o seu vizinho, ele pode ser ateu, ele pode ser quem for. Significa o quê? Significa que eu tenho que estar antenado. Os jovens falam antenado hoje, tem que estar atualizado, tem que estar... Eu tenho que estar antenado. O que acontece em minha volta? Quem está, quem é necessitado, isso faz com que eu amenize o sofrimento das pessoas que estão à margem da sociedade. Essa é a religião. A proposta da religião é isso. Olha, todos ganham. E se todos ganham, o indivíduo ganha. Então, o benefício coletivo está acima do benefício individual. Obrigado, Sheik, Sheik, foi um prazer. É um prazer, é um prazer todo meu. Deus te abençoe. Você também. Tudo no tempinho hoje, né? Ele respira. Obrigada aí. Tem convidados que não respiram. Ah, é? Vai falando assim, ó. Você não tem como entrar. Entendeu? E aí fica mais difícil de fazer os cortes. Ah, entendi.